MÚSICA 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 Ora boas pessoal Mais um videozinho GTA É claro Hoje mais uma corrida de VMX Para vamos aqui com cor do comando Continuar a postar aqui 1000 Vamos lá Tu eu ta o Hipoto Iota Hipoto Iota E o QGWLDKPS Que raio de nome É esse meu Que raio de nome é esse Isto pessoal inventa com cada nome Ai Pessoal pelo que eu vim na minitura Isto vai ser uma corrida daquelas Puff Lindas Vou já dar aqui uns saltinhos Oi Opa Temos que subir aqui Como é que isto se sobe aqui Ai Como é que isto se faz para subir aqui Vamos lá descobrir Vamos descobrir Eu não tenho a certeza Como é que se sobe aqui Ai Olha acho que não é assim Eu acho que não é assim Opa Se calhar também não é bem assim Acho que temos que ir aos saltinhos Não sei Um tal do alcoolinho Uma coisa assim Acho que é assim Que a gente tem que ir Acho que é assim Não sei Acho que tenho que chegar lá Sim Mas tenho que parar Vamos lá Vamos ver se consigo agora Não sei ичinho Acho que tenho que chegar lá Sim Vamos lá Vê se eu consigo agora Vamos lá Consegui pessoal Como vocês viram Ainda estou em forma Acabei de descobrir como é que isto fazia Por isso tenho que dar um desconto Ai que eu atrapalhei-me Eu atrapalhei-me um bocadinho Agora tenho que ir para trás Lendo-me-nino Olha aquele gajo com o nome Bué da Fiche Desistiu Ai não saltei duas vezes Ai porra fizeste aquela parte de saber aquilo E agora faço esta Ai minha Nossa Senhora Não Eu cliquei para soltar Eu cliquei para soltar E agora também 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 Está certo Está certo Está certíssimo Estou desconfiado Que eu acabei de descobrir de sozinho Mas pronto Eu quero vos trazer isto pessoal Não O boneco soltou outra vez Duas vezes Eu não acredito Eu vou com muita pressa pessoal E depois Já nisto Eu não posso soltar tantas vezes Eu não aprendo Eu não aprendo Não Mas, 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 mas Ai, menino Nossa Senhora Está-me-a dar Aqui uns caizinhas Uns ataques Não, agora foi mesmo bom isso Minho Era para travar e soltei Mas pronto Estão-se bem... Estão-se bem... E é que isto não é difícil. Pronto. Vê. Já está. Sabia que isto não era difícil. Tentava armada em burro. E aqui também. Aqui também estou armada em burro. What the fuck? Olha que spawnzinho mesmo bonito. Olha. Olha a sorte que eu tenho. Ah, já está. Nice, nice. Olha, o outro vai sair. Está ali a bandeirinha. Já está. Vai sair o outro. É certezinha absoluta. Mas não vai não só. Eu vou terminar a corrida mesmo. E que sou lixo. Eu acho que não é assim. Acho que tem que ir mesmo aos saltos agora. Ah, eu vou me lixar. Vou bugar outra vez. Vamos lá. Eu já sabia que ele ia sair. Mas não há crise pessoal. Eu faço a mesma corrida. O pessoal começa a zear. Mas pronto. É assim. Agora, vamos lá. Oi, 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 oi. Não! 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 Enfrentou o checkpoint não! Oh, já está, meu. Já está. Eu tenho que apanhar o checkpoint de fartar aqui bugar. Ah, e é sério, mano. Ah, e pá, deixe-te disso! Já está. Agora, vamos lá outra vez. Parou. Não, outra vez não, meu. Já está a bugar outra vez. Por que é que não passa de ler daquele container, meu? Foda-se. Para de bugar, hein. Vá. Com isso. Vá. É agora. A gente não tem nada a enganar. Agora. Eu vou ter que fazer outra subida. Ai, que é maluco. Boa. Me assustei. Não, 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 não. Então, e agora não sobe? Olha. Esse aqui é vir por aqui. Não, não. Estou a passar por outro lado. A sério. Que absurdo. Isso é o que absurdo. Isso é o que absurdo. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai, 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 ai. Vai por aqui. Esse, 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 esse. Eita, eu. Alião. Vai, 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 vai. Não. Como é que é isso? Deixe-me burro, a sério. Vai lá. Vai, isso, vai, vai. Pula, então. Fazer de novo, que assim não dá. Quando eu começo a ficar assim meio maluco, já nem vale a pena, pessoal. Já nem vale a pena. Espera aí só. Então. Dá parvo agora. Não quer subir? Vai, vai lá. Oh, não falha. Sério, vai. Vai, 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 vai. Vai. Então. Ah, não estás com o Pika de subir isso, hein? Ah, pronto. Estava aqui uma coisinha mau. Culpa minha. Culpa minha. Claro. E fosse culpa de quem? Deve ser do... Não, não. Devegar isso. Vai, 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 vai. Eu achei que foi tele-a-a-a-brap. Boa. 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 Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. Yeah, apanhamos E agora é pra fazer O papel lá pra cima Ó, do primeiro Logo assim Easy Bem easy, easy Bem easy, easy E ele tinha que morrer ali Ah, este turquê Agora não consigo fazer de primeira Espetáculo Pronto Boa, 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 boa Vai, 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 vai Tá, agora podes morrer A vontade de conhecer Que mãe tá tranquilo Vai É onde? É cá embaixo Oh, yeah E vai terminar Vai terminar, pessoal Como puderam ver Foi bem fácil a corrida Foi para não o pessoal Ter desistido Mas foi muito fixe, pessoal A corrida tá muito bem feita É um bocadinho complicado É, mas Tá muito top a corrida, pessoal Mas bom, espero que tenham gostado Não se esqueçam Um likezinho Comentário Se gostarem muito Compartilhe os nossos amigos Estão é tudo e Fui E aí E aí